Bom dia, bom dia a todos. Vamos dar início, então, a nossa 36ª reunião pública coordenada da diretoria. Temos o quórum por horas de quatro diretores, o Dr. Reio chegará na sequência, tanto hábito a deliberar. Temos para aprovação a ata da 35ª reunião pública coordenada da diretoria. Dado dos diretores, tem alguma observação a fazer? Não tendo, considero aprovada a ata da 35ª reunião pública coordenada da diretoria. E solicito, então, o secretário que chame, em primeiro lugar, o bloco dos itens compreendidos do bloco e, na sequência, anuncia a sequência que vão deliberar os itens da pauta. Bom dia a todos. Inicialmente, informo que o item de número 21 foi retirado de pauta. Informo também que há pedido de destaque para o item 39. A nova ordem de deliberação, que foi aprovada pelo diretor-geral, é a seguinte, os itens 5, 6, 10, 11 e 12, 4, 7, 8, 9, 15, 16, 17, 18, 19, 3, 13, 14, na sequência, os itens 22, 1, 23, 26, 28, 39 e 25. Passo a chamar o conjunto dos itens de 30 a 55, que serão deliberados em bloco, conforme preconiza o artigo 12 da nossa norma de organização, número 18. Informo que a decisão, com inteiro teor do relatório, fundamentação e a minuta do ato administrativo, estão disponíveis em nosso endereço eletrônico desde a última sexta-feira, dia 23 de setembro de 2016. Bem, eu indago se tem algum interesse de destaque de mais algum item do bloco. Não havendo, submeto a votação, bloco compreendido os itens 30 a 55, exceto o 39 que foi destacado. Em votação. Eu voto pela aprovação dos itens remanescentes do bloco. Também voto pela aprovação dos itens remanescentes do bloco. Também voto pela aprovação do bloco. Também voto pela aprovação dos itens remanescentes do bloco. Próximo item.